Acho que uma vida é muito pouco pro que eu quero viver com você Meu coração solto encontra o porto nesse mundo louco e tão clichê Baby, não precisa de medo do nosso segredo, ninguém mais vai saber Se eu te tenho aqui, não quero mais nada, mais nada A gente só tava nos meus sonhos até você chegar pra me bagunçar Tava nos meus sonhos até eu acordar do seu lado A gente tava nos meus sonhos até você chegar pra me bagunçar Tava nos meus sonhos até eu acordar do seu lado Bem que ouvi dizer que tudo que é pra ser não precisa prever Relaxar Pensei, realizou, meu sonho aconteceu, meu presente de Deus Que graça Se a gente tem futuro ou não, talvez é uma questão Mas vou valorizar nossa conexão Foi meu negócio de repetir, não me faz sentido mas me faz sentir É que eu adoro te ter aqui A gente só tava nos meus sonhos até você chegar pra me bagunçar Tava nos meus sonhos até eu acordar do seu lado Tava nos meus sonhos até eu acordar do seu lado Sonho de gente grande, sonho grande Bem de boa, bem te vi, como é bom te ter aqui Sonho de gente grande, sonho grande Me disseram que era impossível mas eu não ouvi Baby, não precisa de medo do nosso segredo Ninguém mais vai saber se eu te tenho aqui Não quero mais nada, não quero mais nada A gente só tava nos meus sonhos até você chegar pra me bagunçar Tava nos meus sonhos até eu acordar do seu lado A gente tava nos meus sonhos até você chegar pra me bagunçar Tava nos meus sonhos até eu acordar do seu lado Tava nos meus sonhos até eu acordar do seu lado